Enquanto muita gente optou por passar o feriado de Semana Santa em praias e campos, teve aqueles que aproveitaram, preferiram os retiros espirituais. Submissão. Esse é o tema do evento que proporcionou aos jovens momentos de louvor, estudo bíblico e também de muita música. Rafael deixou de lado o final de semana em casa, ao lado dos amigos, para acompanhar os três dias do Conjuban. Essa é a segunda vez que ele participa, desta vez como parte da equipe. Sou vermelhinho e assim, eu vejo como um prazer estar ajudando, porque eu não estou fazendo para ajudar ninguém, estou fazendo para ajudar a Deus, para a obra de Deus, no campo missionário, quando eu posso também estar no campo missionário. Eu procuro fazer com perfeição para poder servir a ele, para poder, de uma maneira, de uma forma de gratidão a ele. Rafael não estava sozinho. Cerca de 500 jovens queriam aproveitar os momentos e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Além das pregações, grupos levaram o evangelho através da música. A nossa música quer levar principalmente o amor de Deus, mas a nossa vontade maior é aprofundar o relacionamento com Deus, a adoração, e esse relacionamento que Ele quer ter com a gente, desde a fundação do mundo. E as palavras vão realmente fazer a diferença na vida de todos que estavam no local. Natália queria se sentir mais próxima de Deus. Prestigiar esse congresso aqui, que está sendo muito bacana, muito interessante, poder estar mais próximo da palavra de Deus, convivendo com outras pessoas de vários lugares. A gente tem pessoas aqui até de Salvador. O evento acontece a cada dois anos, sempre com um tema diferente. Dessa vez, os organizadores, com a palavra submissão, queriam inflamar nos jovens o espírito renovador de Jesus. A gente tenta levar essa verdade para o coração dos jovens, no sentido de entender que, para a gente poder ser livre, a gente tem que ser dependente da vontade de Deus em nossas vidas. A gente trabalhou esse tema submissão, entendendo o fato de a gente ter cada dia mais e depender de Deus em tudo que a gente faz em nossas vidas. Eventos como esse servem para motivar a juventude a se manter no caminho, ao lado de Deus. O Conjubão acontece de dois em dois anos. Então, a gente sempre fica na expectativa, porque no ano que não tem, a gente infelizmente fica meio desamparado nesse sentido, mas não pelas mãos, mas porque a gente fica sentindo falta do evento em si.